Essa televisão aqui é a LG 32LN5400 Está com o defeito de ligar com a imagem escura Ou ligar sem imagem Já fiz o teste da placa fonte e da placa lógica Agora só faltam os leds, vou substituí-los Está sem imagem Depois de tirar os parafusos É só puxar essa parte de trás da televisão Só puxar até desencaixar Primeiramente tem que tirar os alto-falantes Eles estão presos com esses parafusos Em seguida Tem que tirar os parafusos do quadro da televisão São esses pequenos parafusos em volta De todo o quadro da TV Agora vamos desconectar o alto-falante da placa lógica E tirar essa parte aqui de baixo Tem dois parafusos aqui Puxar para cima E essa parte metálica também Tem uma fita colando aqui, segurando Depois tirar essa plaquinha pelo cabo Esse conector aqui de cima Tem que puxar a trava para cima Essa parte preta puxa para cima E depois puxa o cabo Desconecta esse cabo-flete aqui também Tira a placa para fora Ainda tem um conectorzinho aqui do lado Que está segurando essa parte aí da carcaça Esse conector é meio chato Tem que puxar para cima uma travinha E depois puxa o cabo Tem mais um conector aqui do lado Que é nos botões de liga e desliga Mesma coisa, uma travinha pequena para cima E puxa o cabo para retirar Destravou, agora você tira Vou deixar isso aqui de lado Agora a gente vai tirar o quadro Como a gente já tirou os parafusos É só retirar essas travinhas Só são duas na parte de cima Tirando as travinhas É só puxar o quadro Com cuidado Por conta da tela Colocar de lado Toma muito cuidado com a tela Porque ela é muito fina E essa placa embaixo Que é o problema Que é o sensível Essa placa de baixo aí É que manda a imagem para a tela Muito cuidado com esses cabos e com a tela Ao retirar Retirando a tela Agora é só Tirar as travinhas Da parte de dentro Do quadro Essas travinhas São bem chatas Você vai tirando uma Elas vão encaixando de novo É uma porcaria Tem que tirar a travinha E puxar para cima Elas estão em volta Elas estão em volta de toda A carcaça aí da TV Retirando as travinhas É só ir puxando com calma E agora tem essas Essa parte Que são um conjunto De... De... Não sei dizer o que é Esse... Essa tela São uma espécie de papel É importante deixar Eu vi bastante informação Que é importante deixar Elas na mesma posição Ver que são várias Várias camadas Não inverte Colocar uma em cima da outra Não saber Deixar elas sempre Um em cima da outra Dessa forma padrão E aqui Estão os LEDs Vou substituir essas barras A de baixo É a queimada E a outra é a nova Elas são Coladas Com fita dupla face E conectadas No... No conector ao lado Aqui já troquei Já coloquei A barra nova Já está conectada E desta forma Que tem que ficar E testando E testando A de baixo A de baixo Já está conectada A de baixo E aí A de baixo